Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu cansaço e toda esta minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Roçando teu corpo e beijando você Pra mim, tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem e fascinam A paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim A paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Me alegro na hora de regressar Fala gente, tudo bem? Eu sou Rodrigo Viana É um grande prazer ter você aqui no meu canal E agradeço também você ter visto essa música até o fim E eu vou te fazer um convite Se inscreve no canal Dá aquele like Compartilha Se inscreve sabe por quê? Porque aqui vai ter muita coisa legal Eu vou ensinar em breve como se toca essas músicas Vou dar muitas dicas de repertório Então vai ter muita coisa legal aqui Então se inscreve que você não vai perder Não vai sair perdendo Beleza? Então é isso aí Ah, não esquece também de ativar o sininho de notificação Pra você receber um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo Então é isso aí Grande abraço Valeu Tchau, tchau 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 Tchau